Segue o povo, agora a nossa prosa vai ser com ele, né, o idealizador, o cara que de fato teve essa ideia magnífica, aceita por todos os competidores de todas as categorias que aqui estiverem e que ainda estão. O evento ainda está, ainda, por ter o seu encerramento daqui a pouquinho, com mais duas provas aqui no Jockey Club Cearense, além do tambor que também está acontecendo lá em outra área. Mas enfim, aceita por todos, parabenizada por todos aqueles que criam o cavalo, que são criadores do cavalo, como meu amigo Rafael Leal, Odilon Peixoto, enfim, todos com quem a gente conversou para o Abra Ponteiro, o foco dos microfones, realmente tira um boné para você. Doutor Eduardo, que realmente você foi um pioneiro, está sendo um pioneiro, um desbravador, um guerreiro e um cara que com certeza está plantando uma semente que, por certo, vai germinar muitos frutos. Boa gente, rapaz, eu acho que você usou um paradigma incorreto, é para a semente, não quero ser só o plantador e alguém vem atrás enrigando aí para que os fios vão ser conhecidos no futuro, porque a gente sabe da importância do cavalo na nossa sociedade, a gente sabe para ele ser um seguro, um ator nesse futuro. E a gente só teve essa visão de que alguém precisava formular o que a cadeia merece, desde a mais baixa cadeia do que o tratador do cavalo, que o cavalarício, até o domingo do ar, que tem mais condições. Mas faltava alguém para unir todo mundo e foi isso que a nossa cidade foi estimada do cavalo que foi fazer essa junção. E assim, é como o Rafael ontem, aliás, foi agraciado por Deus, não desmerecendo os outros competidores, mas ele merecia, principalmente por tudo que ele vem passando, né, com o problema que ele estava de saúde, que graças a Deus já está também sendo solucionado. Então, quis Deus que ele ganhasse aqui um profundo tão importante já nesta primeira edição do Cristiano Mano Cavalo. E ontem, falando para mim, que o Jockey Club, realmente, esse evento caiu como um anúncio para o Jockey Club, pelo espaço físico, principalmente. Mas, haja visto que, como ele falou, aqui cabem todas as modalidades para que as associações tragam para cá, de verdade, o Jockey Club. Então, é isso. Isso despertou esse evento. A gente, em 2013, quando esse Jockey Club foi inaugurado, muita gente aqui que veio da imprensa, muita gente que não sabia o que era o Jockey Club. Então, olha que a gente tem muitos anos de casa, o Jockey Club, da antiga sede do Henrique Jorge, o Jockey Club 2003, muita gente achava que estava no Rio de Janeiro. Então, a gente visitava parceiro, visitava imprensa, muita gente adiava, adiava, então veio dar uma boa visibilidade, trazer modalidade do cavalo, que até então nunca andaram aqui. E a gente teve uma belaga baixada no AQ, que é o sucesso que ele criou. E o sucesso das criões, né? O sucesso das criões, né? Então, assim, ele foi no futebol, a gente tem essa possibilidade, afinal, um aparelho como esse, mas já não pode deixar ele ser elefante. Então, o Jockey Club tem modalidade, não só porque a vana a gente está aqui, fazendo pista que está estraga a offload. A gente já foi procurado com o pessoal para fazer campeonato, afinal, porque tem muito espaço, então a gente trouxe um cara, trouxe uma visibilidade para o Jockey Club, e a gente, como você falou, plantou a semente, agora basta que o pessoal regue para o segundo serem colhidos. Agradecimentos, o microfone aqui do Abra Porteira, do meu amigo Inácio, que está aqui também, fiel, profissional, que cobre os maiores eventos aqui do nosso Nordeste, em especial do nosso Ceará. E o Abra Porteira e as nossas redes sociais ali para te ouvir. O que é agradecimentos? Seja, só agradecer, acho que não é que cheguei, mas sempre atento, porque todo mundo sabe que a minha função é esse, mas eu não sou, eu abracei, faz três semanas que eu estou aqui, e tinha um propósito, e esse propósito foi o que aconteceu no festival, porque eu entrei, me dediquei e entreguei, e alguém vem agora fazendo a regana, essa semente que toca em barco, e se Deus quiser, o próximo ano vai ser maior. Vamos corrigir as coisas nesse afinal, é a primeira vez, você que não vem da área, ou que sabe, mas eu sou médico, então a gente não é promotor de eventos, a gente é um fogo do talô. E o próximo ano vai ser muito melhor, se Deus quiser, mas a gente deu a cara do festival, a gente deu o propósito do festival, então a gente tem que agradecer. Correu o risco. Correu o risco. Correu o risco. as marcas que estão aqui, então sem elas a gente não teria feito, os competidores que colocaram seus animais, o público que se fez presente, a fuma casa lotada, a gente vai ter a cereja do povo já já, que eu não confessei aqui no seu melhor ouvido, então tudo isso é muito gratificante, o pessoal abraçou a sua ideia. Aí, portanto, as palavras do Dr. Eduardo, médico cirurgião, mais um visionário, um apaixonado pelo cavalo e que se emociona, mas essa emoção é justamente o que eu vejo como o principal motivo, depois de Deus, para que esse evento tenha sido um sucesso e todos os que vierem, porque quando ele chora, quando a emoção fala mais alto, é porque a verdade está ali do lado, está ali encostada, está ali fazendo fusão. Vamos embora que ainda tem mais coisa para a gente mostrar para você na tarde de hoje, abre a ponteira e manda boi! Manda boi! Manda boi! Manda boi! Manda boi! Música E essa aqui vai especial pra toda minha família Minha vó Selma, minha tia Elaine, Antônio, tio Júlio, tio Neno, tio Dera e tia Lene Música